Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, seus talentos como negociador vão ser muito úteis para classificar os conflitos em torno de você, o seu comportamento excessivo está fazendo você perder sua energia sem pensar, contenha esses impulsos, ou tire um tempo para se recuperar depois, humor, você tende a estar tenso e sensível hoje, você precisa de tempo para descansar e manter distância, amor, você vai direto para o objetivo que definiu para si mesmo, não se comprometa a movendo-se muito rapidamente, mas leve em conta a possível resistência que você poderia encontrar em seu parceiro, dinheiro, você vai conseguir basear suas ações em qualidade e durabilidade, sua perseverança inevitavelmente dará frutos, trabalho, você vai se concentrar em detalhes hoje e vai achar mais fácil fazer isso se conseguir algum espaço, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.